Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam bem-vindos a um vídeo diferente aqui no canal, cara. Isso porque há um tempinho atrás, na verdade, duas semanas, na hora de uma semana, peraí não, que dia que foi isso? Que dia foi isso? Pra uma da real, algumas semanas atrás, eu perguntei pra vocês se vocês gostaram de ver alguns vídeos que eu já havia produzido há muito tempo para o YouTube, pois pra quem não sabe, eu produzo vídeos para o YouTube desde 2006, cara. Mano, eu já postava várias merda, tá ligado? De outros canais aí que vocês nem sabem que existiam. Por exemplo, um canal de mágica que eu tinha, o pessoal fez bullying comigo porque eu era gordo pra caramba e feio. E tipo assim, pra época, cara, você conseguir pegar 10 mil views em um vídeo em questão de uma semana era uma coisa boa, tá ligado? Mas eu acabei deletando o canal porque, véi, o bullying tava pesado, mano. Os caras quando é gorda... Mas a parada é a seguinte, cara. Tem um vídeo que eu encontrei aqui que foi o meu primeiro vídeo de Minecraft que eu gravei, que eu postei em um desses canais. E hoje a gente vai estar gravando um vídeo reagindo, cara, a este vídeo. E vocês também vão conseguir ter uma ideia, mais ou menos, de como que o meu canal evoluiu, minha forma de falar, meu jeito aí de sonho e tudo mais, né? Aqui, ó. Consegui achar um vídeo de uma mágica que eu tinha gravado. Na verdade, essa aqui eu não cheguei a publicar. O que eu publiquei foi uma outra série de vídeos que eu acho que eu não tenho mais. Eu tinha gravado tudo em um CD de DVD. Eu não sei se eu tenho mais isso aqui em casa. Mas enfim, se vocês querem ver mais vídeos loucos como esse, deixa aquele like que ajuda pra cá. Mano, tem cada coisa aqui que eu acho que vira meme, mano. Vira meme. Mas enfim, bora aqui pro vídeo que foi o meu primeiro vídeo de Minecraft. Ele está por aqui, cadê? Vale lembrar que o meu primeiro vídeo de Minecraft eu gravei quando estava na versão 1.7.3, que era na versão beta. Só que também vale lembrar que essa aqui não foi a minha primeira casa no Minecraft. Eu já havia jogado algumas vezes. Só que esse vídeo aqui foi o primeiro vídeo que eu decidi gravar, onde eu mostrei uma casa que eu fiz totalmente no Full Hackman. Antigamente, eu nem sabia de o de many items. Eu entrava no site lá, que você colocava o seu save game. E aí você conseguia botar os itens dentro do save game. Aí eu entrava no jogo, pegava os itens, construía, voltava no site, pegava mais itens. Mano, era uma falcatrua muito louca. Eu acabei perdendo esse canal lá em meados de 2010, mais ou menos. Então, eu acabei criando esse outro canal, que é o que vocês estão vendo aqui hoje, né, cara. Estamos aqui com quase 400 mil inscritos. E falando em 400 mil inscritos, começa o vídeo logo. Para de enrolar, meu Deus. É, então é isso aí. Bora deixar de enrolação, cara. Vamos ver essa obra de arte, essa obra-prima da natureza. E aí, galera, beleza? Hoje eu vou estar aqui pra mostrar meu mapa do Minecraft. Eu vou estar disponibilizando o link da casa, do mapa do Minecraft. Eu vou estar disponibilizando o link do mapa pro... Até hoje, na verdade, eu enrolo um pouco a língua, porque eu tenho uma dicção meio ruim. Mas bora ver, bora ver. Já avisei que vai dar merda isso. Estará na descrição do link, descrição do vídeo. Tá carregando. Tá carregando, precisão ruim. Tem até um laguinho particular aqui. Tem até um laguinho particular na casa. Mas, ó, rapaz, o negócio aqui é bom, hein? É casa do pro, rapaz, né? Minha casa é de... Ó, ó, ó. Antes desse vídeo, eu já tinha jogado umas seis... Eu já tinha criado uns seis mapas que, tipo assim, eu criei e joguei e uma hora deletei, tá ligado? E a primeira casa que eu, na verdade, peguei pra construir mesmo no jogo foi essa aqui que vocês estão vendo. Que foi uma casa moderna misturada com madeira. E assim, pra quem tá começando no jogo e normalmente faz uma casa quadrada, velho, um cachotão... Eu acho que tá bom, tá bom. Vocês vão ver que o negócio aí tá bom. Isso aí, na verdade, vem desde o The Sims, cara. Eu jogava muito The Sims nessa época. Então, peguei, eu tinha um pouco de noçãozinha, assim, de casa moderna. Tinha bosta, né, mano? O que eu tô falando? Esse mapa aqui... Ó lá, esse mapa. É, ó, tem um laguinho aqui, a vista da janela. Aguinho e a vista da janela, hein? Tá bom. Aguinho e a vista da janela, só guarda isso aí. É, e vocês sabem, hein? Ó, os itens ali tudo chitados, ó, fio. Tudo não gasta aí nada. Na verdade, eu nem jogava nesse mapa. Eu só criei mesmo pra criar e colocar pra download, tá ligado? Então, assim, eu nem importava com item chitado, não. Olha como é que era o Minecraft na beta, velho. Tipo assim, dava uma nostalgia muito louca. Muito legal, muito legal. Bem louco. Ó lá, tem uma... Vai desaparecer. Ó o mara. A plaquinha. Plaquinha. Booty Basic House. O inglês é que tá, ó... Caramba, velho. Abrindo a porta. Nossa, nossa. Essa abertura de porta aí, caramba, velho. Caramba, que coisa velha. Nossa. Tem aqui em dentro. Tem aqui em dentro. Tem aqui dentro. Esse estantezinho de livro. Estantezinho de livro. Esse aqui é a área de trabalho, né? Área de trabalho, jukebox. Colocar musiquinha, pá. Outro estantezinho de livro. Outro estantezinho de livro. Esse aqui é a tumba secreta. A tumba secreta. Depois eu vou explicar por que chama isso. É, tá bom explicar mesmo. Esse aqui é o segundo andar. O segundo andar. Mas pra sacada mesmo, vai a forrega. Aqui é o segundo andar. Tá abrindo aqui, que é o quarto. Nossa, tá o baú, cara. Olha o baú, tanto que era feio, porra. Essa luminária. Luminária. A tocha era luminária. Então tá bom, velho. Esse outro sofá. Esse outro sofá. Esse outro sofá. Galera. É. Os outros dois baú vazios. Pra você guardar o que você quiser. Pra você guardar o que você quiser, né? Você não vai guardar o que você não quer. Aqui em cima. No telhado. Na cobertura. Eu gostava muito de fazer vegetação, velho. Sofazinho. Com essas duas árvores. Essas aqui são as plantações. Um galho veio feio. Aqui as flores, irmão. Aqui, ó. Terração. Flores. Terra gelo. Aqui em cima você pode matar os bichinhos, ó. Com arco. Também gosto de pegar os creeper e cavala. Quer ver? Pegar os creeper e cavala. Eu pego a vara e jogo nos creeper e puxo eles pra que jogue eles. Os creeper não. Os creeper não. Os animais. Eu jogo eles aqui pra cima. Os animais. Nossa, que som velho, mano. Cara, mano. Agora eu vou explicar. Por que que chama? É, explica não. É o seguinte. Você vai jogar... Você tem que... É... O inventário é o seguinte aqui. Já tem tudo... Esse aqui é de diamante. Diamante aqui. O turno tem algumas coisas básicas. Aqui você vai usar o mapa. Aqui o mapa. Bora, Fih. Fala. Tá lento, hein. Vamos. Olha lá. Ah, você olha o mapa. O mapa. O mapa. Ah, antigamente, se eu não me engano, só tinha um mapa, cara, no mapa inteiro. Não tinha como você criar vários mapas. Era aquele mapa e pronto. Inclusive, eu acho que tinha aquele underline ali em cima, que era underline zero, que parece que eles criaram pra poder fazer, tipo, um mapa underline 1, underline 2. Eu não lembro. Na verdade, tipo assim, é muito tempo, cara, que fazia esse vídeo. Mas eu acho que só tinha um mapa que você criava no mapa. Pera aí. Não, aí ficou errado. Não vai. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Vou guardar ele. Vamos lá. Eu quero ver o que tem na tumba secreta, velho. Quem não sabe como é que mexe essa câmera, é o F5. O F5. Não, vou explicar essa tumba. Pra você que tá com preguiça de minerar, de jogar, de pegar essas coisas. Ah, lembrei. A tumba do cheater. A tumba do cheater. Você entra aqui, ó. E vai pro lado. Você entra na tumba aí, ó. Aqui, é só pros caras... Nossa, cara, eu lembro que... Fica com preguiça de jogar. Cala a boca, deixa eu escutar. Copas e ferramentas. Você abre o baú, olha aqui. Tudo completo. Cara, eu lembro que pra montar essa sala, eu gastei tantas horas, velho. Blocos em terras raras. Porque é o que eu disse pra vocês, cara. Na época, eu não sabia do too many items. Nem existia criativo. E como essa casa... Eu queria montar uma casa assim, feita pra poder passar na internet pros noobs jogar. E tipo, eu já era noob pra caramba. Eu entrava no site pra pegar um item. Depois eu entrava no jogo. E fazia isso várias vezes. E cara, nossa, levou muito tempo pra fazer isso. Ah, e também na época de blocos, só existiam esses que vocês tão vendo na tela, cara. Não tinha mais nada além disso no Minecraft, viu? Então só aí vocês conseguem ter uma noção do tanto que evoluiu desde a época beta até hoje. Mano, só tinha isso. Tudo que tinha no Minecraft, eu coloquei nessa sala. Dá só uma olhadinha aí pra vocês verem aí como é que tá aparecendo. Alimentos e plantações. Alimentos e plantações. Plantar. E pedras e especiarias. Especiarias. Só os itens aleatórios. Mas já que você quer jogar, lutar com o monstro... É, rapaz, é aqui na raça. Hoje em dia é na raça. Não tem essa putaria vai não. Pode deixar isso aqui lá guardado. Você pode guardar essas coisas dentro daquele baú lá de cima. Pode guardar as coisas dentro do baú. Você sabe do que eu tô falando. Dentro do baú. Quando você estiver mesmo precisando de alguma coisa, é você jogar. Lá dentro do baú. Pegar algumas coisas de lá. Essa pordinha era mito, velho. Essa porta aí é mito. Pra mim, as coisas eu for jogar. Porta é mito. Ou pras pessoas que têm preguiça de jogar num mapa pobre. É, isso aí é preconceito, né? Então, vou explicar um pouquinho dessa forma. É, o que mandava real mesmo aqui, não tinha essas paradas não, velho. Empilhei 200 bloquinhos pra cima, assim. Exagerado. Ele é um dos melhores que eu já consegui gerar ele aqui no jogo. Ah, sim. Pra quem não sabe, eu sofro com toque em relação ao mapa, tipo, tá ligado? Pra mim, jogar num mapa mesmo, eu tenho que pegar o mapa mais o brilho de todos, mano. Daí eu gerava vários mapas. E cada mapa que eu gerava era mais feio que o outro. Daí eu peguei os bloquinhos e subi. Pra ver se era um mapa com aparência bonita. E aí foi assim, foi assim. Os mapas, você, pra achar o lobo, nossa, é muito difícil. Pior que era ver, pra achar o lobo antigamente, nossa senhora, é difícil pra caramba, mano. Às vezes você vê. Tem tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar tem nesse lugar aí. Eu esqueci esse negócio mineiro aqui com esse mapa. O mais perfeito já gerado. O mais perfeito já gerado, hein? Que isso é tão modificado com inveja, rapaz. Se você morrer, o espalho tá pertinho da casa. Tá pertinho. Tá ali, ó. Tá ali. Você só vai atravessar dois desertos, Saara. Uma Europa, duas Ásia. Um Estados Unidos. Passa, pega um navio e você chega lá. Rapidinho. Nem de minuto você chega na casa quando você morrer. Rapidinho você chega, rapaz. Dez. Então tá, galera. Esse aqui é a casa. Nossa, olha o som da vaca, cara. Que trem antigo, mano. Eu vou deixar o link no download pra vocês. Até mais. Até mais. Ô, olá, mano. Cara, muito legal. E, pessoal, eu tenho muita relíquia aqui. Vou dar mais uma palinha aqui pra vocês, mano. Se liga só desse vídeo aqui. Olha, eu não vou dar palinha, não. Se vocês quiserem ver essas loucuras aqui no canal, mano. Eu não vou postar só isso. Isso aqui vai ser tipo uma vez por semana, sei lá. Mas se vocês quiserem ver essas coisas loucas que eu fiz. Teve uma época que eu tava viciado em ficar assistindo o vídeo de gente quebrando coisa. Quebrando coisa, ligado? Aí eu peguei o meu fonte de computador e comecei a tacar, marretar e fazer aquela parada como se eu tivesse... Mano, mano. Se vocês quiserem ver essas loucuras, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. E fui! Caramba, velho. Que trem velho da porra. Nossa senhora. É isso aí. Amém.